Dá o lacre. Dá o lacre. Ah meu Deus, dá o lacre. Cruel é o meu gato cachorro. Eu pego o lacre. Toma o lacre. Pega o lacre. Pega o lacre. Boa Cruel. Traz o lacre aqui pra mim. Vem. Vem com o lacre. Vem, vem, vem. Boa. Você traz o lacre pra mim igual o cachorro. Igual o cachorro. É. Igual o cachorro. O lacre vai voar de novo. Pega o lacre.